Olá pessoal, tudo bom? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho se for possível, beleza? Olha só, Jair Bolsonaro, não contente com um monte de criminosos que tem no Brasil, quer trazer alguns de fora pra cá. No caso, ele quer puxar a tal da Anis, ex-presidente golpista da Bolívia. Ela que foi condenada a 10 anos e provavelmente será condenada a mais alguns anos, porque existem vários processos em cima dela, conta com a solidariedade do Bolsonaro. O Bolsonaro está propondo trazê-la pra cá. Que maravilha, né? Não basta um monte de gente ruim e perversa, aqui no nosso país a gente tem que trazer de fora. Agora, a verdade seja dita, Bolsonaro não tem legitimidade nenhuma, porque logo, logo ele deixará de ser presidente do Brasil. Tudo indica, pelo menos segundo as pesquisas, que Lula será o novo presidente. Então, ele está tentando jogar pra galera, fazendo parecer que ele tem alguma esperança de ganhar essas eleições. É, pode esquecer Bolsonaro, pode esquecer bolsonaristas, logo, logo, Bolsonaro deve ser condenado e preso, e deve ficar numa situação muito parecida com a da própria Anis. Quem me ver verá. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.